E aí galera, beleza? Aqui é Julio Chiarini e essa semana eu trago um vídeo um pouco diferenciado, né? Se comparado aos vídeos que eu tenho para o canal ultimamente, que neste caso é sobre o serviço de streaming de vídeos e séries da Amazon, né? Chamado Prime Video. Eu o assinei recentemente, no caso semana passada, e por aquilo que pareça, cara, eu tô gostando bastante. Eu vi que tem bastante séries originais aí que me interessaram, né? Já inclusive tem uma que eu já assisti, que no caso é a série do The Tick, né? Que é a série nova que fizeram em 2016 para 2017. E tem lá a primeira temporada e esse ano deve ser a segunda temporada. Eu recomendo bastante, ainda mais para quem era fã do The Tick desde a década de 90, né? Quem assistiu o desenho lá da Fox, passava no canal da Fox, se não me engano, quando tinha o Jack TV, né? Então eu acho que vale a pena, cara. Se você gosta, é engraçado pra caramba, eu recomendo muito o desenho do The Tick. Infelizmente o desenho, eles não têm a posse do desenho aqui no Amazon, bem que poderiam, né? É uma ideia. Mas tem também a série antiga do The Tick, que infelizmente só teve uma temporada, se não me engano. Pra quem, por curiosidade, for dar uma assistida, né? Que ela lembra bastante o desenho, né? Então aí, fãs do The Tick só na Amazon, infelizmente. Na Netflix não tem essa série, né? Só me for ser original. E fora isso, né? Dando uma olhadinha aqui na minha lista, que você faz a lista, você escolhe os filmes, etc. Que você quer ver, igual no Netflix. Aí eu escolhi algumas séries que eu tenho interesse, no caso aqui, né? Vamos dar uma olhada. Tem a série do Tom Clancy, né? O Jack Ryan. Eu, inclusive, já assisti bastante filmes do Jack Ryan, né? Esse personagem aí criado pelo Tom Clancy, que são muito bons. Como, se não me engano, a caça ao Outro do Vermelho, com a fumaça sobre o submarino lá, da União Soviética. Muito bons. Entre outros que, se não me engano, tinha como ator o Harrison Ford, né? Acho que são mais dois filmes, que eu não me engano não. Tem também a série aí, baseada no livro do New Game, American Gods, que não quero assistir, não assisti. O The Tick é antigo, que eu assisti o primeiro episódio, vi que parece bastante com o desenho. Uma série italiana, que eu assisti dois episódios recentemente, bem interessante, né? Sobre crime. E comédia também, que é um autor que eu gosto bastante, porque eu li no banco. E o The Tick, né? E lembrando aqui, em relação a coisas italianas, tem bastante filme italiano aqui, né? Filme que eu não imaginei que pudesse ter aqui no Brasil, assim, sabe? Legendado. Então, achei bem interessante. Vou mostrar aqui um pouco dos filmes que eu coloquei na lista, né? The Tick, se não me engano, já teve Netflix, mas saiu. Dr. Jack ou Mr. Hyde, isso aí eu não vi ainda. Esse é de 1990. Shivers, que é um grande clássico aí do David Cronenberg. Dead Zone, também que é do David Cronenberg, baseado aí no livro do Stephen King. Inclusive, já teve Netflix, mas saiu de catálogo. Um novo nome americano em Londres. E, se não me engano, já teve Netflix também. Outro filmaço. Halloween 2, que é um filme que eu tenho que rever. Eu vi há muito tempo atrás. Violência e Pachã é do Luquino Visconti, um filme italiano clássico. E, na minha opinião, vale a pena ser assistido. Década de 70. O que mais aqui de interessante aqui? Esse Carnival Souls é um filme de terror que eu lembro da caixa do VHS dentro das locadoras. Não sei se vocês lembram também, mas eu acabei nunca alugando, então coloquei aqui na lista pra dar uma olhada um dia. Maze and Monsters é um filme que eu só fui conhecendo pelo que eu morei na Itália. Eu tenho, inclusive, um DVD que é sobre o Tom Hanks, que é um jogador de RPG, né? Tem que ficar meio doido em relação ao que acontece, começa a confundir fantasias em realidade. É um filme bom aí de, não sei se é início de carreira, mas bem antigo do Tom Hanks, de 82. No meio do Steven Seagull clássico, né? Esse é a Lay Confidential, que eu quero dar uma olhada também. A MTV 3D, a America Hustle, também tava querendo viajar um tempão, né? Não, ninguém concorreu ao Oscar. Assassinos por Natureza, né? Não. É isso aí, Assassinos por Natureza, Natural Ballet Fierce, que é um filmaço. Aí com o roteiro do escritor Tarantino. Em direção do Oliver Stone. O Perfume da Senhora de Negro, que é, poxa, um filme italiano aí bem desconhecido, né? Que, inclusive, eu tenho em DVD. Agora eu vou poder assistir ele legendado em português, pra mostrar pro pessoal que não conhece italiano, né? Tem a chance de ver um filme da década de 70, um Diallo, né? Que assim são chamados de filmes de crime, de mistério da Itália, na década de 60 e 70. Máscara do Demônio, outro clássico do Mario Bava, né? Que eu também, cara, me surpreendi de ter encontrado aqui. E pra quem é fã também dos filmes italianos, alguns talvez nem saibam o que é italiano, que é o Bud Spencer, Terrence Hill. Tem filme pra caramba aqui, ó. Tem o Banana Joke, que é só o Bud Spencer. Um filme bem engraçado, de 83. Temos Peões por Acaso, que é o 2, é o Bud Spencer, Terrence Hill. Outro também, 2x, Fora de Ordem. Então, pra quem é fã do Bud Spencer, Terrence Hill, tem coisa pra caramba, né? Faz o Bom da Vida, comprei o Oscar, Deus da Caneficina, do Omo Apolante, que não assistia. Leprechaun, que é um filme massa de terror, muito engraçado, né? Passava, não sei se foi um filme, passava um filme, Trash ou no SBT, agora não lembro mais. Que maneiro. Familiado assistindo no Netflix, foi pra cá. Wayne's World, porquê do que parece, eu não vi ainda, né? Que é o Quanto Mais Jota, melhor. The Big Lebowski, Paro Ímpa do Bud Spencer, Terrence Hill. Busy Butch Head. Anos que eu não vejo esse Busy Butch Head. Eu tinha, acho que eu tinha alugado no VHS na época. Foi muito engraçado, era um filme muito bom de Busy Butch Head. Um filme italiano aí, da década de 50, velho. Aníbal, contra, se não me engano, a segunda guerra púnica, dos cartagineses contra Roma, dos púnicos contra Roma, que parece um filme bem interessante, deve ser filmado na Itália, né? Tem mais, tem o Cogio Dung, de Batman, do Tannis, outro de Bud Spencer, com Thomas Miller, que era um ator cubano, que é radicado, que morava na Itália, né? Que foi filmado na Itália. Já morreu, infelizmente. E é isso. São os filmes que me interessaram aqui. Tem mais filmes, tem mais coisas modernas também, mas eu escolhi mais ou menos esses daí. Não vou falar de todos, né? Porque senão o filme, o vídeo vai ficar muito longo. Mas tá aí. Quem quiser dar uma olhada, tá aí. Quem tiver interesse, dá uma olhada nesse vídeo que eu tô fazendo. E também, quem tiver interesse em assinar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que você provavelmente vai ajudar o canal, se você assinar através desse link, que eu sou afiliado, né, do Amazon. Então, eu tô fazendo propaganda, mas tô fazendo propaganda de um serviço que eu tô gostando. E o melhor de todos, ele tá custando somente R$ 7,90 por mês durante os primeiros seis meses de assinatura. Então, você paga esses primeiros seis meses, você paga R$ 7,90, aí depois de seis meses, você vai pagar R$ 14,90. Ou seja, muito mais barato que o Netflix. O Netflix, infelizmente, o plano médio dele, tá custando R$ 27,90. Tô pagando isso também, infelizmente. Porque, se você quiser pagar R$ 19,90 no Netflix, você tem que diminuir a qualidade do vídeo. Aí não vale a pena. Vai assistir vídeo de 480p? Eu não vou. Então, infelizmente, eu tenho que manter os R$ 27,90 pra assistir pelo menos R$ 1.080p. Então, aqui, pelo que eu tô vendo no Amazon Prime Video, não vi opções de qualidade. Todos os vídeos aqui que eu já testei estão no 1080p, né? Pelo menos. Os filmes novos e acesso estão no 1080p. Então é isso, galera. Se quiser se inscrever nesse sistema da Amazon aqui, vale a pena. Por R$ 7,90 por mês, durante seis meses. Se não gostar, você cancela a qualquer momento, tá dizendo aqui, né? Então, é isso. Se você gostou, dê o like aí, né? Compartilhe o vídeo pra quem tiver interesse também, quem sabe, ensinar aí o Prime Video. Minha opinião vale a pena. Eu tô gostando bastante. E se inscreva aí no canal, se não estiver inscrito. Beleza, então, galera? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho